Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui para convidá-los para o nosso grande evento que vai acontecer dia 29 de novembro aqui em Sorocaba. Já reservamos um local chique demais da conta que vocês vão adorar. Temos participações especiais aí já confirmadas pelo PagBank, pelo PagSeguro e outras instituições que estão a confirmar também com a gente alguns eventos que vão acontecer junto com o nosso grande evento, nosso primeiro encontro de membros e inscritos do canal. O nome do evento é esse, o primeiro encontro de membros e inscritos do canal é Cartões de Crédito Alta Renda. E eu estou convidando todos vocês, inscritos e membros, a participarem desse evento. As regras para participar do evento são essas aqui. Esse valor está incluso, pessoal, para vocês a participar do evento. O almoço é totalmente gratuito e já incluso neste valor, ou seja, bife à vontade. Teremos aí a entrada de saladas, teremos um bife completo, teremos aí também massas, churrasquinho e bebida à vontade, como refrigerante, bebida alcoólica, cerveja. Teremos aí água, teremos também sucos. Tudo para vocês aí na faixa com o valor que vocês pagaram junto ao evento. Por ser um evento onde tem uma quantidade máxima de 400 pessoas, então caso vocês queiram participar, chame o Edinho neste número do WhatsApp e confirme com ele se tem ainda vaga para vocês poderem participar. E aí serão muito bem-vindos todos vocês. Tragam a sua família, traga seu filho. Se você for casado, pode trazer a sua esposa, trazer sua mãe, seu pai, seus filhos. Quem quiser vir, basta você avisar o Edinho no nosso WhatsApp neste número que está aparecendo no vídeo. Olha gente, vai ser bem legal, será um evento de confraternização e a comemoração. Seis anos de canal, cartões de crédito, alta renda e eu espero poder contar com vocês neste evento. Olha, eu quero dar um abraço em vocês todos, hein? Então eu espero vocês nesse grande dia. Até lá. Tchau. 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 Tchau.